Olá gente, tudo bem? Começando então aqui mais um vídeo Vamos continuar agora aqui com Pokémon Diamante, né gente? Bom, estamos aqui então com Luxo e com Plip Plop Vamos continuar agora aqui, então a gente precisava encontrar mais Dois seres que estavam escondidos Né, vamos lá então, acho que é esse aqui Vamos ver se é esse aqui que está escondido mesmo Oh, dá Ah, ele está no meio de três árvores Então vamos aqui, então procurá-lo Ah, não acredito Essa aqui Ah, construí o dos ajo que é um grande roma de flowers Não posso Beleza Vamos lá então, e o challenge by a Ramalindra Angela Third week Outer week não é um Pokémon lá Essas coisas, né? Mas vamos lá Como é um Pokémon Outer week, muito bom Use Spark Mas o Outer week é um inicial de planta Não é super investido não Mas ficou paralisado Ótimo Ótimo Como podemos ver, belezita Usar um Bite aqui Pode deixar ele Flint, né? Usar mais um Spark Para ver se de derrota ele já no primeira Será que você vê? Tá com o Zui investida Não Usar um Border Ou Bite Derrotou então, vamos ver aqui Quanto a gente ganha? 200 e 300 Mas só isso que a gente vai ter A gente tem uma habilidade No posto dos proponentes Será Upside Forth Upside é Ó, cadê que seria aqui? Será Escondido as asas forth Então Estamos quase ganhando a segunda insignia Que vai permitir que a gente utilize Cut Cut é Beautiful Lindsay Usar uma Roselia 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 é um Pokémon planta E Poison Não lembro Usar Spark Que é o primeiro ataque mais forte Não lembrava Resonate Verity Usar Sporos Paralisantes Peraí Peraí Não Não Ah não Mega Dreno Nossa gente Desataque pelo Deus Hein Roselia Que coisa né Coisa né Nenas Que coisa né Que coisa que eu ia aprender Eu vou mostrar para vocês qual é o ataque e tal, mas Roar nada mais é do que um ataque em que você termina as batalhas. Não acho nada. Onde que veio com o The Roar? Continua com os movimentos antigos. Eu vou usar o Lincey, beleza. Então Roar nada mais é que troca os oponentes. Vamos primeiro antes de tudo, né? Vou dar aqui uma poçãozinha para o nosso querido amigo aqui. Rapel, Journey, Axe Attack, Berries não necessita. Daqui a pouco a gente vai precisar usar Cut. Usar uma Potion. Dá mais uma. Vamos lá então. Garnelia. Churubi. 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 Level 19. Spark nele. Closed. Ele vai aumentar. Sua Special Attack. Mas vou dar Spark nele. Não é efetivo, mas vamos dar mais um Spark. Roll it. Posso atacar deve ser extremamente forte. Como que eu estou paralisando? Seguardo. Safe Guard. Petos Então. E aí vai fazer Takaio mais fácil, então equipe em batalha, que é melhor, Tertwig. Nossa, folhas mágicas, folhas navalha, isso nunca erra, tá, critou, isso é bom, folhas navalha, vai fazer uma super forte, que ideia gente, vamos aqui, doblest knot, nossa, folhas navalha de novo, meu deus, passamos a isso, não reflete, gente, essa foi a superfície, e aí vai ter uma superfície de qual é a vida, acho que é, não é só um grandeza, é um grandeza, só isso até usar a spark, se ela atacar primeiro tá, morri eu fui derrotado não queria usar, mas estou aqui sou obrigado a usar pinplup, vai use o pack ela é poison, beleza deverosa você vai derrotar a gente lindamente isso é super efetivo vou morrer oh vai ter uma chopp vamos lá né vamos lá né vamos lá vou usar as estratégias um pouco mais não vamos voltar então vamos voltar então pro ginásio e lutar novamente contra nas taquina tesoura então dessa vez a gente vai dar uma salvadinha né power bag vamos lá vamos lá trocar aqui rapidamente vamos iniciar nossa batalha com o 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